Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu quero começar por agradecer à Iniciativa Liberal a oportunidade deste debate e, sobretudo, de esclarecermos aquilo que há para esclarecer. E trago para este debate apenas três palavras que me parecem essenciais neste momento e a 28 dias da Jornada Mundial da Juventude receber cerca de um milhão a um milhão e meio de peregrinos. Serenidade, respeito e oportunidade. Em primeiro lugar, e a primeira palavra de serenidade, Sras. e Srs. Deputados, o Plano de Mobilidade, o Plano de Segurança e o Plano de Saúde estão concluídos no tempo útil àquele que o grupo de projetos se propôs apresentar. Eu devo, aliás, relembrar os Srs. Deputados mais distraídos que o Plano de Mobilidade teve a sua primeira apresentação daquilo que seriam as fases de conclusão deste Plano no dia 5 de Abril. Foi apresentado publicamente pela empresa, com as câmaras municipais, com o aeroporto à ANAC e à ANA, como não podia deixar de ser, com os transportes da área metropolitana de Lisboa, com a CP, porque evidentemente este não é um plano que possa ser desenhado por nenhum dos Srs. Deputados, nem por mim própria tem que ser desenhado por aqueles que o sabem. E deixem-me dizer-vos, por isso mesmo, que está previsto um reforço da oferta de transporte público em mais de 11%, garantindo cerca de mais de 17 mil viagens no total. Este aumento servirá não apenas os peregrinos da JMJ, mas também todos aqueles que visitam, trabalham ou vivem na área metropolitana. Há definidos já cerca de 6.200 lugares de estacionamento de autocarros identificados, todos eles com uma distância percorrível a pé, nos locais onde haverá eventos da Jornada Mundial da Juventude e serão muitos por toda a área metropolitana de Lisboa, num esforço conjunto com as forças de segurança, como não podia deixar de ser. Estão a ser ajustadas as respostas das redes de abastecimento logístico da cidade, assim como garantindo às pessoas com as funções essenciais das redes de cuidados continuados aos serviços de segurança, ao apoio domiciliário, que poderão circular sem quaisquer constrangimentos de circulação rodoviária que o plano de segurança implica. Ainda ontem, senhoras e senhores deputados, tive a oportunidade de falar com todos os atores deste plano de mobilidade e de ter a garantia de permitir dizer a esta Câmara que o plano de mobilidade será apresentado na próxima semana, com todas as artérias que estão definidas face aos constrangimentos, com os ajustes que inevitavelmente vamos ter que fazer na semana de 1 a 6 de agosto, mas garantir aos senhores deputados que estará tudo concluído e que está tudo a ser feito como não podia deixar de ser com as regras, garantindo circulação e segurança a todos os cidadãos. Sobre o plano de saúde, senhoras e senhores deputados, eu julgo que se nós nada tivéssemos dito, estava aqui de El Rey que não preparámos. Como dissemos, e como por acaso haverá 75 equipas de saúde móveis para retirar o constrangimento dos hospitais, haverá dois hospitais de campanha disponíveis para acudir a todos os que necessitarem. Está a ser feito um grande esforço de minimização dos riscos de saúde, quer através do passaporte do peregrino, quer através da disponibilização de informação útil nas 5 línguas oficiais da jornada, português, inglês, francês, italiano e espanhol. Parte dos cuidados de saúde que necessitarão os peregrinos serão prestados no local, reitero, para que os hospitais não sofram constrangimentos. A disponibilidade do atendimento telefónico das linhas de saúde, numa cooperação com o alto comissariado para as migrações, será atendido em 5 línguas da jornada e é uma boa medida que também quero aqui partilhar. Sobre o plano de segurança, senhoras e senhores deputados, embora todos saibamos que há reservas que devem ser mantidas, quero aqui garantir em nome do Estado português que a segurança que é exigida, quer ao Papa Francisco, quer a todos aqueles que aqui se desloquem os peregrinos, está neste momento a ser, está neste momento concluído e que será conhecido nos próximos dias. Já são conhecidas apesar de tudo algumas informações. A reposição das fronteiras com controlo documental, fronteiras terrestres, aéreas e marítimas de segurança durante a jornada mundial da juventude. Não, 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 foi aprovado, senhor deputado. Não vale a pena dizer coisas que não são verdadeiras. Não, não estava, senhor deputado. São mais de 10 mil operacionais de segurança mobilizados para este evento, incluindo uma cooperação estreita com forças de segurança de outros países como não podia deixar de ser. A segunda palavra, senhoras e senhores deputados, é de respeito. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o respeito a todos aqueles que nos vão visitar. Estão já inscritos 313 mil peregrinos ao dia de ontem que acolheremos com gosto. E, senhor deputado Andréa Ventura, do Médio Oriente, estão inscritos 1.547 peregrinos que correspondem a 0,47% do total dos inscritos. E, por isso, senhor deputado, não vale a pena o alarme social que está a criar. E quero chamar a atenção, termino já, senhor presidente, quero chamar a atenção, senhor deputado Andréa Ventura, que por acaso o atentado ao Papa João Paulo II que houve em Portugal foi por um padre radical espanhol, não teve nada a ver, senhor deputado, com nenhuma questão de migração, nem nenhuma questão de estrangeiros aqui. Termino, senhoras e senhores deputados, termino, senhor presidente, para dizer aos senhores deputados que este é um grande evento de uma enorme oportunidade em Portugal de demonstrar que sabemos acolher, sabemos organizar e que será um sucesso para todos os jovens que se desloquem a Portugal. Muito bem. Obrigada. Bem-vindo. .